Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tô aqui pra falar de Bajaj novamente, exatamente, meus amigos. Bajaj se movimentando mais uma vez. Eu tô aqui pra trazer essa notícia agora quentinha pra vocês, pra quem tá muito esperançoso que a Bajaj ganhe cada vez mais espaço aqui no nosso mercado brasileiro. E a Bajaj, como muitas outras marcas aqui no Brasil, está adotando a mesma estratégia. Não a mesma, né? Tem algumas diferenças ali que a Bajaj tem feito. Mas, por agora, a Bajaj também entrou no mesmo esquema das grandes montadoras sobre consórcio. Exatamente, a Bajaj tá fazendo agora uma nova estratégia pra meio que buscar cada vez mais espaço. E é uma estratégia que, como todas as outras empresas fazem, é completamente natural que a Bajaj faça o mesmo. E é exatamente isso o que ela está fazendo e o que eu vim falar pra vocês aqui agora. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like. E aqui no canal, nós falamos de moto, mas também tudo que envolve o motociclismo, tendência de placamentos e tudo mais. Então, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e ative o seu sininho pra sempre que, quando sair vídeos novos aqui no canal, você seja notificado em primeira mão. Beleza? Então, vamos lá, então. Sem enrolação. Então, se você precisa de um seguro também, corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, que ele vai fazer a melhor cotação de seguro pra você. Beleza? Então, bora. Pois é, meus amigos. Cá estamos nós, no site Motul. E aqui já começa daquele jeito, né? Bajaj lança consórcio para motos no Brasil. Olha só. Que interessante, né? Quem diria, né? A Bajaj, em pouco mais de um ano aqui no mercado brasileiro, já está entrando no lance dos consórcios, né? Muitas pessoas gostam do consórcio. Eu já tenho um pouco pra ir atrás, eu já não acho tão interessante assim, mas tem quem gosta, tá? E essa aqui é notícia, né, meus amigos? Por mais que eu não concorde tanto assim com o tipo de consórcio que é feito aqui no Brasil, né? Mas isso aí vai de cada um. Você tem que ver o que é melhor pra você agora, beleza? Então, olha isso daqui. Modalidade de compra tem parcelas a partir de R$190,39. E a Gigante Indiana está prestes a inaugurar fábrica no Brasil, tá? E aqui eles falam mais, né? Que atualmente a marca só tem dominado R$160, R$200 e R$400, tá? E qual o valor das parcelas do consórcio, né? Aqui já está falando que é a partir de R$190, e que a marca conta com 17 concessionários no país. E a empresa Indiana pretende fechar a 2024 com menos, com ao menos 30 pontos de vendas. Eu já acho um pouco mais difícil disso acontecer, porque, cara, 30 pontos de vendas, né? Eles vão sair de 10, se eu não me engano, no começo do ano, pra 30 até o final do ano. É uma promessa bem ousada, na verdade. É uma promessa bem ousada. Então vamos esperar pra ver o que vai ser o decorrer aí dos dias da abajagem aqui no Brasil, tá? E aqui fala mais que a mesma empresa, né? Que é o consórcio responsável, é a Âncora, que é a mesma empresa que faz parceria também de consórcios com a Shinerai. Shinerai também é uma empresa que está ganhando cada vez mais espaço aqui no mercado brasileiro. E também, recentemente, se eu não me engano, ela também entrou nesse esquema de consórcio, que é um esquema muito lucrativo, viu, meus amigos? É sempre uma forma de você manter as pessoas ali, naquele tipo, um cartãozinho de fidelidade, que as pessoas vivem pagando, pagando, pagando. E a empresa sempre tem alguém ali, pessoas pagando diretamente com o consórcio, sempre tem dinheiro entrando. Não que a abajagem não tenha dinheiro entrando agora, né? Mas todo mundo, quem acompanha o canal, que sabe o quão é lucrativo pra empresas trabalhar com o consórcio. E vocês acham que a abajagem vai ficar de fora? Com certeza não, né? Muitas pessoas não têm o dinheiro pra comprar na hora, preferem entrar no consórcio. Eu, assim, não sou uma pessoa adepta ao consórcio. Eu prefiro muito mais que você pegue o dinheiro, calcule mais ou menos quanto que dará a parcela por mês, coloque, aplique no fundo da sua conta, seja uma caixinha do Nubank, seja qualquer coisa, que em vez de você pagar os juros pra empresa, você tem um rendimento pra você mesmo. Então você calcula mais ou menos quanto que vai dar um consórcio, né? Veja quanto que é a parcela do consórcio, em vez de você dar uma parcela pra empresa, você pode muito bem guardar pra você e ter esse rendimento ao seu dispor e não o rendimento ao dispor da empresa. Porque a gente sabe que aqui no Brasil o consórcio começa no valor, aí no meio do consórcio vai tendo aquelas alterações, vai subindo. Ronda é mestre fazer isso, e Amarra é mestre fazer isso. Então, assim, se você entrar no consórcio hoje, não foi por falta de aviso, tá, meu amigo? Tem muita gente, eu sei que tem muita gente que não tem, né, essa predisposição de ficar aplicando o seu dinheiro, investindo, mas, cara, uma caixinha do Nubank hoje já resolve muito bem isso. Se você tiver foco, determinação, você aplica esse dinheiro e, com toda certeza, no final ainda, você pega a sua moto da mesma forma, tá? E também pode acontecer que no meio do caminho, né, imprevistos acontecem. Se você, por um acaso, precisar parar de pagar o consórcio, você não deixa uma porcentagem na mesa, tá? Ou então, você não tem que esperar até o final da assembleia, no caso, pra resgatar o dinheiro. Por isso que eu falo pra todo mundo, o consórcio hoje em dia só faz quem não tem muita informação. Quem procura um pouco mais de informação sabe. Consórcio, assim, que eu falo de moto, tá? De montadora. Então, assim, eu tenho que trazer a notícia pra vocês, eu tenho que falar a respeito, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar a minha opinião em cima disso, porque hoje nós temos opções melhores pra comprar motos aqui no mercado brasileiro. Quem acompanha aqui o canal sabe que o meu sogro recentemente comprou a Dominar 400 e ele também tem essa mesma estratégia e agora ele já vai pegar o Scrum 400X e é isso, meus amigos. Trabalhando da maneira correta, sabendo fazer bem ali os modos do seu dinheiro, você consegue comprar sempre motos e sempre ter uma forma, né, de comprar o que você deseja sem entrar numa loucura, né? Na verdade, sem entrar naquela doideira de financiamento e tudo mais. Eu sei que nem todos, eu sei que a realidade nossa não é a mesma realidade de A, não é a mesma realidade de B, mas, hoje em dia, o consórcio não é das melhores opções para o consumidor, a não ser que você entre num consórcio com uma estratégia já estabelecida. De dias atrás, eu vi um vídeo, eu acho que foi no canal Christopher Diniz, onde um amigo dele pegou uma New Spots Café, New Spots Café 650 e ele entrou no consórcio, mas ele já tinha 29 mil reais na mão. Então, ele entrou no consórcio da moto, da New Spots Café e deu 29 mil de lance e já conseguiu ser contemplado, se eu não me engano, no mês seguinte, no mês seguinte ou dois meses depois, eu não me recordo agora, posso estar errando no timing, mas, ainda assim, ele conseguiu resgatar a moto pagando o mínimo de juros possível, mas porque ele entrou no consórcio com uma estratégia pré-estabelecida por ele mesmo. Então, ele era uma pessoa instruída, ele entrou no consórcio sabendo muito bem o que estava fazendo, mas, na sua grande maioria, não é isso que acontece aqui no mercado brasileiro. E agora, Abajage, mais uma estratégia de vendas para conseguir alavancar cada vez mais clientes, né, para o seu catálogo. E isso aqui não é uma estratégia porque Abajage é vilã, não, isso aqui é uma estratégia de marketing, pessoal, é uma estratégia de vendas. Honda faz isso, China Air faz isso, Royal Enft, se eu não me engano, também está fazendo isso, Yamaha faz isso, enfim, é uma estratégia porque é muito lucrativo para as empresas trabalhar com consórcio e Abajage, com toda certeza, não iria ficar de fora. Então é isso, meus amigos, essa foi a notícia, vocês sabem que eu trago a notícia, mas, ao mesmo tempo, eu trago a minha opinião aqui para fazer vocês, para dar aquela reflexão em cima, porque eu não falo só de notícia, né, a gente tem que falar a respeito, mas também opinar sobre, fechou? Então é isso, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, é nóis e até a próxima. Fui!